Passos e Cavaco, não é se chove, passos e Cavaco, não é se chove, não queremos voltar ao século XIX, não queremos voltar ao século XIX, passos e Cavaco, não é se chove. O Vitor Gaspar, para quê? E o corte nas bolsas, para quê? E o corte nas bolsas, para quê? E o corte nos salários, para quê? E o corte nos salários, para quê? E a troika, para quê? E os impactos na Holanda, para quê? E os impostos na Holanda, para quê? E os impostos na Holanda, para quê? E fechar a mapa, para quê? E fechar a maternidade, para quê? E a exploração do Pico Doce? 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 E a expl Ai não, as coração, as coração, as coração... Com pingo doce, andamos para trás! Com pingo doce, andamos para trás! Com pingo doce, andamos para trás! Com a precariedade, andamos para trás! Com o único desemprego, andamos para trás! E com a branca, andamos para trás! Com a pobreza, andamos para trás! E para a luta! Anticapitalistas!